Eu me chamo Marcelo Marçal. Eu me chamo Silvia Marçal e dentro da Forever Live nos encontramos no nível de gerente sódio. Meu pai era confeiteiro, minha mãe trabalhava como costureira e aí depois montou uma equipe de buffet onde servia salgadiz e tudo mais. Eu trabalhei durante anos como garçom. O meu pai entendeu o conceito de que eu tinha que estudar muito para poder ter um bom emprego. E fui orientado pelo meu padrinho, que era da Marinha, a ser militar da aeronáutica. Não consegui passar em concurso nenhum e entrei na aeronáutica como soldado. Aí fui cabo da aeronáutica também através de concurso, sargento da aeronáutica através de concurso. Até onde, em 98, eu fui para a escola de sargento da aeronáutica. Aí eu fui para São Paulo e de São Paulo eu fui transferido para Rondônia. Eu sou natural de Porto Velho, Rondônia, mas eu passei toda a minha vida em Guajaramirim, que é o interior do estado de Rondônia. Eu fui abençoada por Deus na minha infância toda, a minha vida toda, porque eu fui escolhida. Papai do céu não fez uma pessoa me gerar, mas uma família me escolheu e me deu um lar, me deu um abrigo. Eu sou uma filha adotada. Nós nos conhecemos através de uma amiga minha, que ela queria me apresentar, um rapaz lindo que chegou na cidade. Aí eu fui conhecer esse rapaz lindo que chegou na cidade, mas eu nem cheguei a ter contato com ele, porque assim que eu vi ele, eu não me agradei com a fisionomia dele. E de lá passaram os tempos e a gente foi fazer jiu-jitsu junto. E acho que esse contato do jiu-jitsu começou a aproximar mais a gente. E casamos no dia 6 de outubro de 2001. Eu fui comunicar a ela que estaria sendo transferido, e quando eu fosse transferido, a gente ia continuar namorando até o final do ano, e quando eu fosse transferido eu ia deixar ela lá e ia embora, ia embora para Recife. Ela falou assim, então pode ir embora, mas a gente termina aqui. Eu falei assim, ah não, eu quero continuar namorando. Ela falou assim, não, ou a gente casa ou a gente termina aqui. Eu falei assim, então tá bom, então a gente casa. A gente fez um casamento um pouco diferente, a gente não podia fazer de noite, porque de noite é muita gente. E o gasto ia ser maior. O gasto ia ser muito grande, então a gente fez de manhã, aproveitava que estava todo mundo trabalhando, aí ia metade do público. Mas só que mesmo assim, tem gente pra caramba. Quando eu cheguei em Recife, eu fui todo oposto de toda a minha infância até os 20 anos, aonde começou todas as nossas dificuldades. Porque Guajaramirim, quando nós morávamos lá, tinha a renda da minha mãe, a minha renda, que era praticamente só minha, e tinha a renda dele, como militar da Força Aérea. E quando nós chegamos em Recife, só teve a renda dele, né, pro mundo novo, aonde lá a gente não pagava aluguel, aqui a gente veio pra pagar aluguel. Então a gente ia de carro pra universidade, eu fazia, né, nutrição e ele administração na Universidade Federal de Pernambuco. E então foi quando as coisas começaram a apertar. Nosso primeiro apartamento que nós moramos era um apartamento bom, tinha dois quartos, né, cozinha, um padrão bom, né, só que aí a gente viu que esse padrão a gente não ia conseguir manter com o salário dele. Então a gente foi pulando de galho em galho, né, passamos um ano nesse, começamos a nos apertar, dificuldade financeira, chegamos a comer farinha, uma lata de sardinha e uma maionese, que ninguém gostava da maionese, então ela sobrou, né, porque tinha, porque ela sobrou na geladeira. Chegamos a morar durante um ano e dois meses dentro do quartel da Força Aérea, né, que eles cederam pra gente, né, esse espaço lá. Era um quarto com banheiro, eu tive que trancar a faculdade porque eu não tinha condições mais financeiras nenhuma de pegar ônibus, né, nem colocar combustível no carro. Nós almoçávamos num rancho, né, pra alguns militares eles vão saber o que é isso, é um restaurante do quartel, que é dentro do quartel, então era só eu de mulher, né, fora as militares que são mulheres, então era só eu de mulher almoçando naquele ambiente que não era pra mim, né, mas era o que as condições financeiras dava naquele momento pra gente. De lá a gente foi expulso praticamente, porque você tem um limite, é um hotel de trânsito onde você pode passar três meses, e nós fazemos já um ano e dois meses. Aí nós fomos morar dentro da, de uma comunidade aqui em Recife, né, onde tem várias kitnets, onde a gente passou mais dificuldades ainda. E eu conheci uma coisa muito interessante chamada empréstimo consignável. Pra você ter uma ideia, em apenas dois anos e pouco, dois anos e meio aproximadamente, eu consegui a façanha de adquirir 15 empréstimos consignáveis. Eu cheguei a fazer um empréstimo consignável de 300 reais e parcelei em 36 meses. Porque eu estava precisando daquele dia, naquele dia, naquele momento. O ápice foi quando a gente passou quatro ou cinco dias sem comida dentro de casa. O que eu fiz? Eu ia pro quartel, eu pegava sanduíches, refrigerantes e tudo mais, pra poder pagar no outro mês. Então, naqueles cinco dias ali, nós ficamos sobrevivendo ali a base de hambúrguer, cachorro quente e refrigerantes. Começamos a colocar o nosso carro pra alugar, o que nos deu, aonde nós começamos a abrir uma fonte de receita pra gente. As coisas começaram a equilibrar ali e tudo mais, mas carro alugado deteriora muito o veículo e tudo mais. As pessoas batiam e não queriam pagar e começamos a ter problemas com isso. Até o dia que o nosso carro foi roubado. E aí nós ficamos sem carro pra alugar, ficamos sem nada. O dinheiro que nós recebemos do seguro, nós pagamos, quitamos algumas contas. E foi o momento que nós saímos do quartel e fomos morar num kitnet. E foi morando num kitnet, ganhando 650 reais, sem dinheiro, sem carro, sem nada. E aí foi quando a gente... Sem credibilidade. Sem credibilidade, foi quando a gente conheceu a Forever. Marçal chegou um belo sábado do quartel e falou, se arruma. Se arruma que eu encontrei uma coisa que vai mudar a nossa vida. Eu já estava conformada com a situação que eu estava vivendo. Eu não tinha dinheiro pra começar nem pra comprar os produtos. Só que eu tinha feito 15 empréstimos consignáveis, não é verdade? E curiosamente, curiosamente, naquele mês, tinha caído um empréstimo. Ou seja... Quitado. O empréstimo já tinha sido quitado. E aí abriu o que é chamado de margem consignável. Eu poderia fazer um outro empréstimo. Se eu já tinha feito 15 e nada tinha mudado a minha vida, eu fiz o 16º. A gente não sabia nem falar sobre a Forever direito. Sobre os produtos, muito menos. Mas as pessoas viam o brilho nos nossos olhos e falavam assim, poxa, eu acredito em você. Se você está acreditando nisso, eu acredito em você também. Quando foi em julho de 2006, eu descobri que eu estava grávida. E quando o papai do céu também determinou que era a hora dela vir, que ela estava pronta pra vir e que a gente ia poder dar um futuro digno pra ela também. Porque dentro da situação que nos encontrava, podia vir qualquer criança que eu acho que eu tinha que dar pra minha tia, pra ela criar do jeito que eu fui criada. E isso era uma coisa que eu temia muito. O primeiro cheque de gerente foi de 3.500 e alguma coisa, né? 3.500 e pouco no primeiro cheque. Nessa época, o meu salário na aeronáutica era em torno de 2.000, ou seja, eu já estava recebendo mais do que um sargento de aeronáutica em pouco tempo de trabalho. E em apenas um ano e meio, eu já estava recebendo mais de 3.500, ou seja, ganhei mais do que um ano e meio, do que os 13 anos de quartel. Abril eram 6.700 e setembro eram 16 mil reais. E em 2007, nós saímos de 10 mil de 2006 e fomos pra 147 mil reais. Em 2008, nós já recebemos mais de 200 mil reais com a companhia. Em 2009, as coisas melhoraram mais ainda, já começamos a nos qualificar pras divisões de lucro, que foi o foco nosso dentro desse negócio. Nós recebemos mais de 420 mil reais em 2009. Hoje, nós moramos aqui em Boa Viagem, um dos metros quadrados mais caros aqui de Pernambuco. Nós temos um Peugeot 307, nós temos uma Santa Fé 2011, preta, um sonho realizado. Hoje, eu não tenho nenhum empréstimo consignável. Com o Forever, que a gente passou 6 anos sem sair de Recife, a gente já conheceu vários estados. Duas viagens que o Forever Live nos proporciona pro casal e também a gente tem o nosso lazer em família, que é o quê? A gente faz uma viagem no ano com a Anamel. A gente sempre pra curtir, a gente já levou ela pra Gramado. Em 2010, nós levamos ela pra Bariloche, que ela queria, porque queria conhecer a Neve. Esse ano, a gente ia levar ela pra Disney, só que aí veio o Nenê e eu não tô podendo viajar. A Silvia hoje tá grávida, né? De 4 meses, do nosso segundo filho, vem um menininho por aí. A gente poderia até ser bons profissionais de marketing de rede, mas se não fosse o produto, a companhia e esse plano de bonificação, eu não sei onde que seria acontecer, não. Mas com a Forever Live, hein? É possível. É possível.